Olha esse antes Terminei Tá vendo tanto que fica leve e brilhoso? E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando essa resenha diferente aqui pra vocês, né? Porque eu sempre começo com o cabelo todo maria betana Todo flasado aqui e tal Mas dessa vez eu falei, vou começar diferente, vou começar bonitinha já Porque aí vocês já podem ver o resultado dessa belezinha E aí você assiste até o final, tá bom? Deixa eu aproveitar pra falar com vocês aqui rapidinho Porque estamos em VEDA, tá? Vídeo novo todo dia nesse mês de agosto Então não perca, tá bom? Ah, e antes de você continuar assistindo o vídeo Vamos pros momentos comentários do dia Lembrando que a resenha de hoje é de mais um produtinho da Segredo Dela Então o link tá aqui na descrição Primeiro link da descrição E tem o cupom de desconto, tá bom? Então se você for comprar qualquer coisinha lá É só você colocar o cupom Segredo da Sarah Que você já vai ganhar um desconto maravilhoso, né? Então, gente Vamos começar aqui, né? O que que vamos fazer? O que que vamos falar aqui hoje? Depois que eu postei os vídeos de recebidos Mostrei pra vocês algumas coisas que eu recebi pra testar e tal Fazer resenha Vocês ficaram loucos nessa prancha aqui Chapinha infravermelho, né? Vou falar chapinha porque eu amo falar chapinha E tem gente que nem sabe o que é chapinha Porque tem gente que fala que é prancha E tem gente que fala que sei lá o que Mas eu vou falar chapinha, tá bom? Ou prancha, tanto faz Então aqui, ó Chapinha infravermelho E como eu já disse Essa marca, né? Que é do Segredo Dela Cada produtinho lá Cada eletroportático que tem lá Tem o nome de uma mulher Então apresento pra vocês Lisa Lisa, liso maravilhoso É essa belezinha aqui E ela tinha que ser lisa linda, né? Porque ela é muito, muito, muito linda, gente Vocês sabem que eu gosto de ver O que que o produto tem a oferecer Pra depois testar E ver se realmente cumpre, né? E hoje não vai ser diferente Já venho aqui pra falar pra vocês Que deu super certo, né? Afinal Eu acabei de fazer Mas tô começando pra vocês Depois que eu terminei Se você não quer saber Sobre as especificações técnicas Ou nada que ela promete fazer Já quer ir diretamente Onde eu começo Passar a chapinha no cabelo É só você ir pra esse minuto aqui Tá bom? Então vamos lá aqui, ó Chapinha infravermelho Lisa Liso maravilhoso Descubra os segredos da Lisa Para ter cabelos lisos E maravilhosos O segredo dela É o infravermelho Que deixa os fios mais bonitos Macios, sedosos E saudáveis Além de reduzir o frizz Que é o infravermelho Que fica bem aqui dentro, ó Bem aqui assim, ó Fica bem vermelhinho Como vocês vão ver Bem bonitinho Então vocês podem ver aqui já, ó Que realmente não ficou com frizz, né? Então Aprovado, né? Vamos lá Infravermelho Cabelos lisos e saudáveis Alta temperatura Resultado de salão E comodidade na sua casa O meu cabelo, gente É um cabelo grosso É um cabelo resistente E saudável Então usei na temperatura máxima Que é 230 Então, tipo Se os seus fios forem mais finos Você tem que usar ali Mais ou menos 190, 200 Se for médio Você pode usar 210, 220 Como o meu, assim Pode usar 230, tá bom? Cabo giratório 360 Mais facilidade No manuseio Isso aqui é super Legal mesmo Porque eu sempre viro Eu gosto de fazer cachos Então pra mim É muito, muito importante Já quero falar pra vocês também Que pra turbinar Ainda mais esse resultado Pra potencializar Você pode usar esse daqui, ó Que é o Liso Maravilhoso É tipo um kitzinho, né? Olha que bonitinho Então aqui, ó Cabelos mais lisos Antifreeze Brilho intenso E proteção térmica E como vocês sabem Sempre tem que usar Um protetor térmico, tá bom? É... E esse daqui É o que eu usei hoje Que também é o segredo dela Como desvendar esse segredo? Aplicar quantidade suficiente Após a lavagem Sobre os fios limpos e úmidos Garantindo que todos os fios Estejam cobertos Eu lavei o cabelo Depois que tava ainda úmido Passei todo e tal Deixei secar Pra vir aqui fazer com vocês E é isso, gente Sem mais enrolação, né? Nada melhor que vocês verem aí Todo o processo Viu passando e tal Porque às vezes Nem adianta eu falar muita coisa Porque vocês querem ver Como que ela realmente funciona na prática Então é isso Fiquem com o vídeo aí E deixa o like E é isso Então, gente Vamos começar isso daqui, né? Porque, olha É assim que o meu cabelo está Nesse momento Então já aguardem Esse antes e depois, tá? Olhem só isso Eu tava deixando secar, né? Bastante aqui Porque vocês sabem Que tem que estar bem sequinho Pra passar a prancha Vou ligar essa belezinha aqui agora Pra gente poder começar Tá vendo aqui? Off Vou apertar e segurar Isso E aí vai subindo Vou usar no máximo Máximo dela 230 Olha como ela fica linda aqui dentro Por causa desse infravermelho, gente E do outro lado Então vamos começar aqui, né, gente? Meio que como sempre mesmo Como todas as resenhas Vou fazendo aqui Falando pra vocês O que eu tô achando e tal E vocês vão vendo o resultado E no final me falar O que que acharam, né? Como vocês viram O volume tá daquele modelo, né? Então já vamos começar aqui, ó Vai começar já dando Uma reforçadinha assim na raiz Nossa, ela é muito leve, gente Vou descer um pouco mais devagar Só pra gente já dar Aquela caprichada, entendeu? Olha só isso Gente, é sério Eu tô apaixonada demais Nessa prancha aqui Tô falando isso Porque em mim Eu ainda não tinha usado Mas eu já tinha passado Ela na minha mãe E eu tava Eu simplesmente amei Ela é muito leve Ela é muito confortável Então vamos aqui ver Porque vai também Que não deixa um bom resultado Pra vocês, né? Então vamos ver aqui Aqui, ó Passei É nesse pedacinho aqui de trás E vamos modelar as pontas agora Só pra ficar mais fácil, né? Então a gente já modela agora Eu viro ela assim E vou descendo Sem muito segredo E olha isso Se você quiser o cacho mais Peraí Se você quiser o cacho mais aberto Mais fechado Aí vai de você mesmo Tá bom? Eu gosto ele desse jeito aqui mesmo E eu gosto de enrolar ele Com a pranchinha reta Assim mesmo Não gosto de fazer assim Mas Pra ficar assim Engraçado É que como eu tô acostumada Com pranchas mais pesadas Eu fico tipo Querendo fazer mais força E não precisa Ela é super leve Desliza super bem Ela é bem firmezinha aqui Então é bem facinho de fazer Sabe? Então vamos dar continuidade aqui Né, gente? Ó Pra vocês verem mais ou menos Como que eu separo o cabelo Separei essa parte aqui da frente Depois peguei umas partes maiores E encontrei aqui E agora esse pedaço aqui Eu vou pegando de pouquinho mesmo, tá? Uma hora depois Gente, como vocês podem ver aqui Já estou no último pedaço em cima Então eu vou até prender Essa parte de trás aqui, ó Pra ficar separadinho Agora vamos pra essa última parte, né, gente? Vou separar aqui um ladinho assim Ó Aí eu vou Começo pelas laterais aqui mesmo Não tem meio que um segredo, não Só que só vou meio que separar a franja Apesar que eu quase não tô tendo, né? Tá bem grande Esses pedacinhos aqui que é de trás Eu passo e jogo pra trás Vocês vão ver Vou mostrar pra vocês, ó Eu passo aqui Aí eu vou enrolar as pontas Aí eu vou e jogo pra trás Assim Eu gosto de ir fazendo assim Algumas partes eu jogo pra trás Outro pro lado Porque Não fica nenhuma ondulação, sabe? E não fica nada repartido também Achei legal que eu posso pegar aqui na pontinha E não queima Tá vendo que tem uma elevação aqui? Então é essa parte que não queima Aqui é mais quente Aqui não Gente, parece que terminamos aqui, né? Deixa eu soltar aqui Pra gente ver esse cabelo Como é que tá? Não tô conseguindo ver Olhem só isso Que cabelo brilhoso É esse, meu Deus Jesus, amado Terminei Tá vendo o tanto que fica leve e brilhoso? E realmente tá sem frizz, ó Acho que nem precisa de eu falar muita coisa, né, gente? Vocês estão vendo aí E tá simplesmente maravilhoso Meu Deus Olha isso Deixa aqui nos comentários pra mim O que você achou desse vídeo Gente, é muito engraçado Eu fico o tempo todo Tipo, querendo fazer força Deixa eu tirar aqui da tomada Porque ela é muito leve Eu tô acostumada com as duas que são mais pesadas e tal E isso Eu fico querendo fazer uma força E acaba que Tipo, não precisa, né? É desnecessário E ela é maravilhosa, né? Pelo amor de Deus Mas é isso, gente Parece que ela realmente cumpre o que promete, né? Vocês já tinham visto aí no início do vídeo Mas agora, depois que viram todo o processo Deixa aqui pra mim o que vocês acharam Se você já usou alguma coisa Algum produtinho e tal Da segredo dela Deixa aqui nos comentários pra mim O link vai tá na descrição, tá? Como eu já disse também pra vocês Tem cupom de desconto E se vocês tiverem dessa Ou de alguma outra Me conta o que eu quero saber Quero testar alguma outra também E deixe sugestões de vídeo Se inscreva no canal E deixa um like Compartilhe E é isso, né, gente? Eu vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo